Saravá a todos, meu nome é Rafael Cigano e hoje vou trazer um vídeo pra vocês um pouco complicado. Um pouco chato também e um pouco difícil, mas que muitas pessoas que são do Axé vai me entender perfeitamente, principalmente você que é zelador, que é zeladora, doté, doné, babalorixá, yalorixá, tateto, mameto ou padrinho de umbanda. Enfim, todas as pessoas que são sacerdotes vai me entender perfeitamente. Então, se prepara e vem comigo. Bom, gente, hoje eu tô gravando com esse microfone aqui que vocês estão vendo. É um microfone novo que eu comprei, ele vem nessa caixinha aqui, ele é da Roliland, o microfone é lapela profissional, que ele vem com essa base de carregamento e ele é perfeito pra você que tá fazendo podcast, tá? Você que tá fazendo podcast, ele tem uma adaptação muito boa, dois canais. Canal 1, que vocês estão me escutando melhor aí. E agora, ó, canal 2, testando só um, um, dois, canal 2. Ele é muito bom pra você que faz podcast, tá? Você que trabalha com podcast maravilhoso, dura oito horas, tem oito horas de duração direto, tá? Só tem um problema, ele não tem entrada USB tipo C, então você tem que comprar um adaptador P2 pra USB tipo C. Mas deixando isso de lado, vamos falar sobre filhos de santo que já foram de outros terreiros que vêm pra nossa casa, pro nosso terreiro, né? Tô gravando diretamente da câmera aí profissional e espero que vocês deixem aí no comentário sobre o áudio e a qualidade do vídeo, tá? Então, ultimamente eu andei abrindo o terreiro, né? Vocês sabem aí, quem me segue no canal sabe que eu sempre faço uma seleção de pessoas que realmente precisa de vir pro terreiro pra botar roupa, até porque a meta da Umbanda é praticar a caridade pra aqueles que precisam verdadeiramente da caridade, né? E eu não sou muito chegado aos curiosos, né? Tem gente que gosta de curiosos no terreiro, porque... Uma infinidade de questões, uma delas é o filho de santo que não tá satisfeito na casa do pai A, ele acaba vendo eu que sou o pai B, e aí quer vir para o meu terreiro, né? Eu não acho isso legal, não acho isso legal, mas cada um com o seu pensamento, né? E voltando a falar sobre pessoas de outras casas, né? Eu vou dar dois exemplos, dois exemplos. O primeiro exemplo é a pessoa que sai do candomblé. A pessoa saiu do candomblé e veio pra Umbanda e não consegue fazer adaptação, não consegue se adaptar, não consegue entrar na tradição da Umbanda, ou então entrar na casa de bom coração, esquecendo o passado, e aí acaba trazendo muita dificuldade pro terreiro, por exemplo, principalmente pessoas assim. Vou dar exemplos. Ah, minha pomba gira só bota pano da costa, pano de cabeça, saia com anágua. Ah, mas e se não tiver pano da costa? Ah, não, ela só vem com pano da costa. E se não tiver pano de cabeça? Ah, ela só bota pano de cabeça. Outro caso, por exemplo, a pessoa vem cheia de ritmos do candomblé. Dialetos, achismos, ah, eu só vou receber minha criança se o meu orixá passar. E se o orixá não passar, eu não recebo meu erê. Porque no candomblé existe isso de você só recebe o erê se o orixá passar primeiro e deixar o erê. Outra coisa também é, por exemplo, quando a pessoa vem do candomblé, tá? Eu não posso botar preto. Na gira de Exu, eu não posso botar preto. Porque preto não é de orixá. Só que a pessoa tem que entender que diversas umbandas, que não é de hoje, diversas umbandas já usavam preto e vermelho na gira de Exu. A pessoa já chegava na gira com a roupa preta e vermelha. Essa história de entrar pra dentro do quarto pra trocar de roupa do Exu e da pomba gira, isso vem, talvez, do candomblé. Acredito que venha do candomblé, porque as umbandas mesmo... Eu não tô falando de homem recebeu pomba gira, que aí é uma outra coisa. Mas as umbandas mesmo, as pessoas entravam na gira, recebiam seus Exus, pomba gira, os caboclos e tal, e não trocavam de roupa. Eu tô falando umbanda mesmo, assim, umbanda tradicional, ou então algumas umbandas antigas, tá? Que existem várias umbandas aí e não vamos desrespeitar nenhuma delas. Eu sei que tem muitas umbandas por aí que o caboclo veste, o bedero veste, a criança veste e tal. Esse é um problema, né? Quando a pessoa vem com doutrinas na cabeça, não aceita uma nova doutrina. É extremamente difícil. E a outra coisa é filho de santo que vem de uma outra umbanda que já tem outros preceitos na cabeça e não aceita a nova tradição, né? Ele vem de uma umbanda traçada, umbanda com angola, umbanda com queto, umbanda com geijo, umbanda com nagô, umbanda com quimbanda, umbanda com catimbó, umbanda com batuque, sabe? Umbanda esotérica, umbanda do Rubens Saraceni, sabe? Diversas umbandas por aí. Também tem a umbanda da Atena Mirim também. Então, é muito complicado. Primeiro que os guias dessa pessoa, eles nunca vão questionar. Porque guia, quando é guia, ele se comporta em qualquer lugar, querendo ou você não querendo aceitar. Mas, por exemplo, se eu recebo o Exu Sete Labaredas, o Exu Sete Labaredas vai se comportar no meu terreiro de umbanda de uma forma, no barracão de candomblé de outra forma, no terreiro de catimbó-jurema de outra forma, no barracão de batuque de outra forma. Porque o guia, a entidade, ele sabe perfeitamente a hora de trabalhar de uma forma, trabalhar de outra, fazer A, B, C ou D, seguir regras da casa. Por exemplo, eu tive uma pessoa que veio no terreiro, uma moça muito legal ela, o marido dela também é muito legal, que em uma gira, foi por isso que eu, esse foi um dos motivos para eu me pegar e fazer esse vídeo. Uma gira, ela estava aqui, recebeu o Exu dela, e o seu labarito pegou e falou assim, olha, bota a saia nela, que ela estava vestida com uma roupa que marca muito. Mas mesmo se estivesse com calça jeans, é uma norma da macumba mulher botar a saia. Pelo menos eu sempre soube disso, seja no candomblé, seja na Umbanda, no catimbó, no batuque, mulher, bota a saia. E aí o Exu dela pegou e falou assim, eu não boto a saia. E aí o seu labarito falou, então tá bom, ele não quer botar a saia, não bota a saia. Porque o meu Exu Sete Labaredes, ele é super tranquilo. Já na outra semana, a dona Maceió mandou botar a saia, e o mesmo Exu falou que não ia botar a saia. E a dona Maceió falou, não, você tem que respeitar o seu cavalo, você tem que respeitar o seu médium, você tem que respeitar a casa e você vai botar a saia. E o Exu botou a saia super de boa. Aceitou super tranquilo. Por quê? Tudo é uma questão de conversa. Porque aquele médium, aquela médium, ela nunca teve essa experiência de você tem que botar, você vai botar, você precisa botar, você não vai botar pano de cabeça, não vai botar pano... Entendeu? Então, o guia, ele se adapta super de boa. Super tranquilo. É uma coisa impressionante. Agora, quando a pessoa, que eu já vou pra outros casos, quando a pessoa tem certos ritmos na cabeça, que acha que algumas coisas é certa ou é errada, ou é difícil de se resolver, de apagar da mente, aí é muito difícil. Quando a pessoa tem dogmas de outras religiões, por exemplo, o dogma da Umbanda, XXX, um dogma, um exemplo. Aí, quando essa pessoa vai pro candomblé, ela não consegue se adaptar. Por quê? Não quer botar mais pano de cabeça, não quer botar pano da costa, não quer seguir a tradição do candomblé. Agora, eu estou invertendo o caso. Quando a pessoa sai da Umbanda e vai pro candomblé. Só que ela tem que saber que candomblé, assim como a Umbanda, tem seus preceitos e como qualquer religião tem preceito. Ou segue aquilo que aquela casa colocou como preceito, como tradição, como ritualística, ou simplesmente não pode ficar. Não é porque você chegou na casa agora, você é novo na casa, que você vai poder usar aquelas guias gigantes. No candomblé tem um começo, tem um meio e não tem fim. As pessoas acham que tem fim, não tem. Tudo tem um degrau. Na Umbanda, a mesma coisa. A Umbanda de tradição mirim, a escola da vida, tem os degrais do lado, que são os patamares, iniciante, médio, não sei o quê, médio, sei o que lá, vai subindo. A Umbanda tradicional, que é a Umbanda que a gente pratica, também tem coroação, médio, coroado, pai pequeno, mãe pequena. Outras Umbandas, Umbanda do Molocô, tem também classificações. E toda religião existe uma hierarquia, querendo ou não, hierarquia. Porque se você for uma pessoa igual a mim, de falar assim, não, aqui todos nós somos irmãos. Alguns filhos da tua casa ou pessoas que vão chegar na tua casa, vai se achar no direito de mandar mais do que você, de fazer mais do que você, de ser mais do que você. Então, para vocês, resumindo tudo isso que eu falei, que vão sair da sua casa para botar roupa em outro axé, em outro erro, vocês façam o possível para apagar tudo aquilo que vocês aprenderam na casa ABC, ou pelo menos apagar tudo que não é necessário, e reaprender a nova doutrina. Porque senão é muito difícil, muito chato. Acaba nos cansando, que somos zeladores, porque a gente já viu essa história repetir várias vezes, não temos mais pique, tá? Acaba nos cansando e acaba nos fazendo perder o interesse. Simples assim. Todo médium é bom, mas aquele médium que dá muito trabalho, porque ele mesmo é difícil, é muito complicado. Mas vou aguardar vocês escreverem nos comentários aí qual é a opinião de vocês. Podem escrever aí o que vocês pretendem, o que vocês pensarem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Meu forte saravá, espero continuar fazendo mais vídeos assim. Espero também que vocês coloquem temas sobre tipos de coisa que acontecem nos barracões que a gente pode falar também. Beijo e fique na paz. Tchau, tchau.